Santo é Deus, é Deus, nos cantos, a vontade de ser salvo. Santo é Deus, é Deus, nos cantos, a vontade de ser salvo. Santo é Deus, nos cantos, a vontade de ser salvo. Santo é Deus, nos cantos, a vontade de ser salvo. Santo é Deus, nos cantos, a vontade de ser salvo. Santo é Deus, nos cantos, a vontade de ser salvo. Santo é Deus, nos cantos. 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 Deus, nos cantos.